Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter uma batalha entre o óleo Elixir Ultime Rosé de Kerastase e o Dark Oil da Sebastian. Quem será que ganha essa batalha de óleos finalizadores? Vamos lá? Vamos começar com a embalagem. O Kerastase Elixir Ultime Rosé consta como embalagem de vidro bem sofisticada. Eu pensava, pessoal, que o Dark Oil da Sebastian, quando eu vi as resenhas, também tinha uma embalagem de vidro, mas, para minha surpresa, a embalagem dele é de plástico, tá bom? Ela parece realmente ser um material mais resistente, mas a embalagem dela é fabricada de plástico. Então, entre a embalagem, com toda certeza, o da Kerastase leva por ser mais luxuosa. Agora vamos para o próximo ponto. Enquanto o Dark Oil é indicado para todos os tipos de cabelo, o óleo Elixir Ultime Rosé da Kerastase é indicado para cabelos coloridos, mas todo mundo pode usar, né? A indicação da marca é que cabelos que têm coloração vão gostar muito dele. Então, o Dark Oil para todo tipo de cabelo e o Elixir Ultime Rosé indicado para cabelos coloridos. Além disso, pessoal, a gente tem uma diferença gritante na composição. Enquanto o Dark Oil da Sebastian é proibido para a técnica de Noi Low Pool por apresentar parafina na sua composição, o Elixir Ultime Rosé de Kerastase é liberado Low Pool, ele não tem nenhum derivado do petróleo, apenas silicones na composição, tá bom? E isso leva ao próximo ponto. Como esse produto aqui tem o petrolato na composição, logicamente ele acaba sendo um produto também mais pesado, mais indicado para cabelos mais grossos, enquanto o Elixir Ultime Rosé de Kerastase é um óleo mais levinho, mais fino, que também vai ser mais benéfico para cabelos mais finos, tá bom? Tá gostando da comparação? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, o resenha tá na mão. Além disso, pessoal, eu sinto que o Dark Oil da Sebastian tem um efeito mais reconstrutor, e isso tem relação com a fórmula do produto, tá bom? Então, eu sinto um efeito reparador, reconstrutor com o Dark Oil, e o Kerastase Elixir Ultime Rosé, gente, pouca gente fala isso, mas eu sinto também um efeito reparador com esse produto. Eu não acho que ele é um óleo isento de reparação, até porque a composição dele tem o chá imperial, com toda certeza esse chá imperial tem um agente de reparação, de reconstrução, como o fulcro da linha, tá bom? É uma linha indicada para cabelos coloridos, e esses cabelos gostam de receber um pouquinho de reparação, e isso tá embutido na composição do óleo, tá bom? Não acho que é um óleo puramente nutritivo, ele realmente tem um pouquinho de nada de efeito de reparação, mas se a gente fosse comparar os dois, com toda certeza o Dark Oil, ele é mais reconstrutor, tá bom? Em matéria de perfumação, gente, vou mostrar aqui para vocês a textura do produto e falar sobre o perfume. O Dark Oil, como eu falei para vocês, ele é um óleo mais denso, tá bom? E ele tem um cheiro, pessoal, que lembra muito baunilha, tá? Só que é uma baunilha amadeirada, não é uma baunilha tão doce assim, não. É um óleo bem pesado, vocês viram que eu coloquei bem pouquinho, e a mão já ficou toda engordurada. É uma baunilha mais amadeirada, e é uma baunilha, gente, que dura no cabelo, sabe? É uma fragrância que dura muito no fio, ela não é aquele tipo de produto que você passa depois do cheiro sombio, não. Já o da Kerastase, eu sinto que a fragrância dura muito pouco. É uma fragrância mais floral mesmo, que lembra alguns perfumes importados, mas eu digo para vocês, gente, o cheiro é muito suave. Se você está pensando em comprar esse óleo porque você gostou do cheiro, porque você quer que seu cabelo fique super perfumado, eu não acho que a fragrância do da Kerastase dure muito no cabelo. É uma fragrância que é suave e não vai durar muito. Então, se você quer o cabelo mais perfumado, quer um cabelo ultra cheiroso, você vai gostar mais do Dark Oil. Agora, se você tem problema com essa questão de cheiro, tem problema com rinite, você vai gostar mais do Kerastase, tá bom? Agora, vamos falar de composição. A composição do Dark Oil, da Sebastian, pessoal, tem o óleo de argã, o óleo de sândalo e o óleo de cedro, né? Então, ele tem esses três óleos na composição e é um óleo, como eu falei para vocês, gente, eu sinto o efeito de reconstrução e muito provavelmente é por conta do óleo de argã que está presente na fórmula desse produto. Eu acho que o óleo de argã, que também está presente no da Kerastase, mas aqui no Dark Oil, ele é mais concentrado e eu sinto esse efeito reconstrutor do óleo de argã, tá bom? Já o Elixir Último de Kerastase tem na composição o Chá Imperial, que dá esse efeito de reparação no produto que eu falei para vocês, o óleo de milho, o óleo de pracaxi, o de camélia e o de argã. Vou mostrar aqui para vocês, gente, a textura do produto. É uma textura muito mais fluida que o Dark Oil, como vocês podem ver. E o perfume, gente, eu não consigo sentir ele daqui, tá? Eu tenho que colocar no cabelo, esfregar, colocar aqui mais perto do meu nariz para sentir a fragrância do produto, tá? Então, enquanto esse aqui tem um cheiro super forte, esse aqui tem uma fragrância mais suave, mas eu considero também mais cheirosa, tá bom? Qual é o veredito final, pessoal? Se você tem um cabelo danificado por química, se o fio for grosso, quer uma nutrição super pesada, você vai gostar mais do Dark Oil da Sebastia. Agora, se o seu cabelo for um cabelo colorido ou um cabelo mais fininho, você vai gostar mais dos cérumos e os óleos finalizadores de Kerastase por conta de ser uma nutrição mais leve, mas que também tem um toque de reparação e muito embelezadora, tá bom? Quero saber a opinião de vocês. Se vocês já testaram esses dois produtos, comenta aqui. Qual o seu preferido? O Dark Oil da Sebastia ou o Kerastase Elixir Ultime Rosé? É isso, pessoal. E até o próximo vídeo.